Estou comemorando agora, velho, como aqui na Câmara Municipal de Jalles, os mil inscritos. Tudo bem que não é hoje, vai ser daqui a um mês, porque o canal é mais lento do que o Rumi Barrichello. Mas é o seguinte, velho, mil inscritos, o canal Guerreiro da Educação acompanha a gente aí. O que foi o nome do canal? Guerreiro da Educação. Beatriz, a Cooper Jalles, o Mauro da Cooper Jalles, é nós que estamos.